O grande valor para o ciclista na proposta da CIMESH é oferecer essa segurança de como vender, se é seguro comprar, como é esse processo, se eu tenho um consultor para tirar as minhas dúvidas, para avaliar o meu produto de uma forma fiel. E eu acho que isso coloca todos os envolvidos numa situação de muito mais conforto e segurança.